Hoje a gente vai se focar um pouquinho na questão dos vícios de uma maneira geral e ver como que essa questão do vício nos afeta. Existe uma questão muito crucial na questão do vício que é toda vez que uma pessoa é viciada tem alguém junto com você. E não é desse lado, é do lado de lá. Como a maioria de nós não acredita nisso, então acha que pode consumir, pode fazer, que não tem nenhum problema. É eu que estou decidindo, é eu que estou gostando, é eu que quero fazer. Mas invariavelmente, toda vez que você tem um vício e aí não é somente o vício material, que seria o quê? De droga, álcool, até alimento também, que o alimento é um vício, o sexo também é um vício. Existe também aquilo que a gente chama de vício moral, que é o quê? A pessoa que fala mal dos outros, a questão da cobiça, ou seja, esses vícios também são muito pertinentes aos vícios materiais. E toda vez que você repete muitas vezes qualquer uma dessas situações, ou material, ou esses vícios morais, sempre vai ter alguém perto de você. Sempre vai ter. E aí é uma forma que eu tenho que tomar o cuidado para não entrar nessa repetição. Por quê? Estas entidades se alimentam do nosso vício. Elas precisam fazer com que a gente entre no vício para que elas fiquem estáveis do lado de lá. E por que isso acontece? Porque quando desencarnou, era um viciado. Aí você vai para o lado de lá, tendo as mesmas necessidades que tinha aqui. Mas lá não tem fábrica de cocaína, lá não tem fábrica de remédios, lá não se produz comida. Então, aonde eu vou conseguir isso? Eu vou encostar em um encarnado que faça exatamente esse processo para que eu me alimente desses fluidos vitais. E de quem? Do próprio encarnado. E esse é um grande dilema nosso, que a gente acha que pode escolher o que quiser fazer, não vai ter nenhum problema. Não é essa a verdade. Sempre tem alguém junto caso você entre num processo vicioso. E é esse o grande dilema nosso. Como parar os vícios? Como parar? A maioria de nós que está aqui nessa sala tem um ou outro vício. Tem. Difícil segurar, difícil controlar, difícil falar que ah, não, sou viciado. É. Eu tenho até uma listinha de vícios aí, depois vocês dão uma olhadinha e vê se qual deles você se encaixa. Tá? E a situação premente nossa é como a gente consegue sair ou entender que aquele processo que eu estou fazendo é vicioso. Tudo normalmente começa com aquilo que a gente chama de pensamento. Tá? O início é sempre um pensamento. É um desejo, uma necessidade, uma emoção e através disso daí eu vou experimentar algumas situações. Pode ser material ou não material, tanto faz. Eu vou experimentar. E essa experimentação sempre eu falo não, eu experimento e saio a hora que eu quero. Não é assim que acontece. Quando você experimenta e gosta, você vai continuar. E o grande dilema nosso é nós nos acostumamos ou gostamos de certas emoções. E é aí que o negócio pega. Então, na verdade, o viciado de uma maneira geral e nós todos de um jeito ou de outro temos alguns vícios, o problema não é a droga, o problema não é o álcool, o problema não é o sexo, o problema não é a pessoa que faz maledicência. Esse não é o problema. O problema é o neurotransmissor que causa a sensação em nós. Ou seja, o meu corpo se vicia pela droga que eu produzo, não pela droga que eu injeto. Como é que fala? O caminho é um pouco diferente. O caminho é um pouco diferente. Todos nós temos uma infinidade de neurotransmissores que são necessários para a nossa locomoção, nosso pensamento, ou seja, é a comunicação que existe entre duas células, as células nervosas nossas. A comunicação que é feita entre as duas células, elas não se encostam, elas têm um pequeno espaço entre elas, que a gente chama de sinapse. E como é que passa o impulso nervoso de uma célula para outra célula? Através desses neurotransmissores. Eles fazem a ponte. E esses neurotransmissores são produzidos por quem? Nós produzimos isso. Nós precisamos desses neurotransmissores. e aí vem adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, ou seja, um monte de inas aí que nós produzimos e existe uma escala adequada para cada situação, para cada emoção, até aí não tem nenhum problema. Só que quando eu tenho uma emoção forte ou tenho um estímulo de uma droga, esses estímulos que eu tenho causa em mim o quê? Uma liberação de um desses neurotransmissores. Se você faz isso uma vez só, não tem problema. O problema é você faz isso uma vez, duas, três, quatro e o negócio vai. Ou seja, você não ficou viciado no álcool. Você não ficou viciado no álcool. Não ficou viciado no sexo. Você ficou viciado no quê? Na liberação do neurotransmissor em quantidade descontrolada. você ficou viciado nisso daí. E o grande dilema nosso é como que eu tiro essa liberação que não é a liberação adequada desse neurotransmissor que minha célula se acostumou. Olha só. A minha célula se acostumou a essa liberação dessa quantidade de neurotransmissor. Agora, qual neurotransmissor? Cada droga, cada tipo de emoção libera um tipo de neurotransmissor. E a gente se acostuma. As nossas células se acostumam. E é aí que eu viciei. Estou viciado. E é interessante que até situações que a gente pode considerar situações que são ruins na nossa existência, como por exemplo a depressão. Se você for analisar logicamente, ninguém quer saber de depressão. Ninguém gostaria de depressão. Mas a gente entra em depressão. E se você fica algum tempo em depressão, o que acontece? As suas células se acostumam a esse estímulo pelos neurotransmissores causados pela depressão. E aí? O que aconteceu? Eu fiquei viciado na depressão. Olha só. Como é que eu saio disso? Aí eu tomo remédio para ficar não depressivo, isso faço tratamento, não sei o quê. E não resolve porque eu sou dependente químico. Que dependência? A minha dependência química interna. Então não é a depressão mais que causa o problema. É a dependência que eu tenho do neurotransmissor liberado pela depressão. E é difícil muitas vezes a gente falar sai do vício, para de fumar, para de beber, para de fazer. Porque a questão não é parar. Isso é uma questão material. Você consegue se distanciar. O problema é o quê? Você vai entrar naquele momento de abstinência, é isso? Você começa a tremer e não necessariamente é a droga que vai te fazer voltar ao normal. Não necessariamente. E sim o quê? O seu neurotransmissor que está faltando. Então se você pegar qualquer outro estímulo que dê a mesma quantidade de neurotransmissor, você vai ficar bem. Então não necessariamente precisa ser a droga, o álcool, o sexo. Não precisa ser isso. E como é que a gente sai desse embrólio, hein? E aí? Como é que sai desse embrólio? As partes materiais, tá? Elas são produzidas, tem indústria, tem uma economia girando atrás disso daí, lícita ou ilícita, tanto faz. Tá? Mas o problema não são as drogas, o problema não é o álcool, o problema é o que ele causa de dependência das minhas células. E não é do álcool, eu não sou dependente do álcool, eu sou dependente do neurotransmissor que o álcool libera. Normalmente é a dopamina, essa é danada. Mas só o álcool libera a dopamina? Não. Tem outros estímulos que liberam o mesmo neurotransmissor. E aí o que nós acabamos fazendo? Quando a gente fica viciado em um determinado neurotransmissor, a gente faz o quê? A gente se sabota. literalmente se sabota. Vocês estão com a situação financeira legal? Bem-estável? Tá sobrando dinheiro? Vocês estão guardando dinheiro? Vocês estão assim? Não estão assim? Tem certeza? Então, olha a situação que causa isso. Quando eu tenho problemas financeiros, pode reparar que esse problema financeiro não é um momento que acontece e eu volto. Não. Ele perdura por um bom tempo. Aí você fala, por que acontece isso? Primeiro, porque eu gasto o que eu não posso. Não me acomodo adequadamente financeiramente. Muitas vezes acontecem algumas situações em minha vida para eu rever os meus padrões de consumo porque eu estou fazendo besteira e não percebo. Então, é para rever um pouco a minha situação financeira e me adequar a uma nova realidade. Mas, se você fica por algum tempo com essa situação financeira meio, sabe, você está nervoso porque ele não tem dinheiro e tem que pagar isso, tem que cobrir isso, sabe, você cria em você o quê? Uma viciação nessa emoção. Você fica viciado nisso. Aí você consegue um parente, um amigo e chega até você e fala eu vou saudar todas as suas dívidas. Opa! Resolvi meu problema financeiro. Ok? Tomara que aconteça isso, né? Vamos lá. Aí, o que acaba acontecendo? Olha o que nós fazemos, olha o que nós fazemos. Essa situação financeira é resolvida, ok? Só que uma semana, duas semanas, três semanas, você consegue sentir um algo que você não estava sentindo antes, ou seja, você entra em abissinência. Abissinência do quê? Desse nervosismo, dessa energia, as suas células começam a pedir isso. O que a maioria de nós vai fazer? Entrar em dívida outra vez. E por que vai entrar em dívida? O problema não é a dívida. O problema é o quê? É o nervosismo, a situação que eu acabo me colocando outra vez para minhas células liberar o quê? Novamente o neurotransmissor. Eu me saboto. Mas eu acho que com ninguém isso acontece aqui. Só com o vizinho, os caras que moram lá longe. Eu estou dando um pequeno exemplo, mas com a droga, com o álcool, com o sexo, o processo é o mesmo. Não tem muita diferença, não. Isso nós chamamos de vício. Isso nós chamamos de vício. Libera o prazer que você quer continuar aquele sentido. E é interessante, muitos aqui às vezes param de fumar e falam, eu vou parar de fumar. Ok? O problema não é parar de fumar, porque o fumo faz mal, a gente sabe que faz mal. Mas a maioria de nós sabe que faz mal, mas não sente isso. então continua fumando. E aquele que realmente consegue parar de fumar, o que vai fazer? Olha só, eu tenho um vício e não é a dependência da nicotina, não é isso na verdade que eu sou dependente. Eu sou dependente do que? Do neurotransmissor liberado pela nicotina. O que acaba acontecendo comigo? O cigarro ele também libera aquilo que a gente chama de dopamina. Ok? Que dá aquela sensação de prazer. Aí eu paro, efetivamente paro de fumar. Fiquei consciente, comecei a tossir muito, peguei pneumonia, foi não sei o que, sabe? O negócio enrolou, eu recuei porque realmente estava me fazendo mal, mas a minha dependência de dopamina continua alta. O que eu vou fazer? eu vou procurar algum outro estímulo que faça o que? Me dá a mesma sensação de dopamina. E vira de regra uma boa substituição do cigarro é o que? Comida. Comida. Você vai entrar na comida pra fazer o que? Pra dar a mesma sensação de saciedade. Que sensação é essa? Dopamina liberada em grande quantidade. A maioria das pessoas que param de fumar tem um problema elástico, elas dão uma inchadinha. Porque troca o cigarro pela comida pra ter a mesma sensação. Que sensação é essa? Dopamina liberada e você ficar saciado. Você não resolveu o seu vício. Você só trocou. Só trocou. Tá? A atividade física em excesso também me vicia. Ela libera grande quantidade de cortisol e o quantisol também é um condicionador que me deixa viciado. Eu vicio também em atividade física. Eu tenho que fazer atividade física? Sim. Tá? Regularmente não em excesso. Qualquer coisa em excesso é problema, pessoal. Qualquer coisa em excesso. Mas atividade física é necessária? Sim. Caminhar, praticar esporte, sei lá. Tem que fazer. Mas cuidado. Aquela pessoa que não sai da academia é um problema. Porque ela viciou nas liberações, principalmente de endorfina é muito forte também, dentro da academia. Acabou. Ela trocou um vício por outro. Tudo tem que ser comedido. Você quer fazer exercício físico? Deve fazer. Pratica esporte, vai jogar bola, sei lá. Até uma academia também não tem problema. Mas você não pode viver na academia. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Ou seja, você está viciado nessa liberação de neurotransmissores. Tudo bem? Fala. Absinência? Varia um pouco de pessoa para pessoa, mas em torno de seis meses a um ano. Para voltar aos níveis de liberação desses neurotransmissores ao normal. De seis meses a um ano demora para você voltar ao normal. só que você tem que tomar cuidado para não substituir, que a maioria de nós substitui para aquele vício e pega outro. Você achou um caminho que mantém você novamente o quê? Estável. E o que é ser estável? Você substituiu um vício por outro vício. A gente faz muito bem isso. Cigarro e alimento é muito forte. Eles liberam o mesmo tipo de neurotransmissor. Muitas pessoas que param de fumar dão uma engordadinha. Porque entra na comida e se fosse só comida seria bom, porque você entra no chocolate, muito chocolate, se entope de chocolate para segurar a necessidade de dopamina. Vocês não gostam de chocolate não, né? Novamente, vocês acham que é o chocolate que vicia a gente? Não é. O que que vicia a gente, na verdade? É o açúcar. O açúcar é uma das drogas mais poderosas que hoje nós temos um problema. É açúcar. Não é o chocolate. O chocolate é um açúcar disfarçado com um gostinho diferente e tal. Ah, eu gosto disso. O problema não é o chocolate. O problema é o açúcar. Muitos de nós não conseguem ficar estáveis se não comer uma barrinha de chocolate por dia. Não é assim? Você não consegue ficar bem. E não consegue almoçar sem comer uma sobremesa. Ah, parece que não fechou. Esse negócio não fechou. Vocês estão dando risada, mas... o negócio é mais sério do que a gente pensa, porque não é o chocolate, não é a sobremesa, não é o bolo. Não são essas coisas que nos viciam, é o açúcar que vicia. O açúcar é viciante, sim, e pesado. Aí você fala, então eu não devo consumir açúcar? Não. Mas como é que faz, então? Como é que faz? nós sabemos disso, nós sabemos disso, então, tem outras fontes de açúcar? Lógico que tem outras fontes de açúcar. Ah, mas isso daí não tem graça. Isso daí não tem graça. Então, tá bom. Tudo bem. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a alimentação e outros tipos de estímulos que nós temos, porque isso daí pega a gente de frente e marca, né? Isso aí marca a gente. E a gente não percebe que está viciado. Não percebe. Quando você causa essa derrota, esse período de avestimência, os irmãozinhos que vivem dessa energia, aquela sensação que se alimentam daquilo, a tendência de se afastar... Eles vão vir mais forte para cima de você. Se você está tentando parar qualquer coisa, se você está tentando parar qualquer coisa, está tentando parar. Pode ser alimentação, não sei, qualquer coisa que você está tentando parar, ok? Que é vício, no caso. O que acaba acontecendo? Quem está do seu lado, que é um obsessor, tá? Ele vai perder o que ele chama o quê? De pasto. Vocês conhecem a palavra pasto, né? Onde o cavalo come, é o boi, não é assim? O pasto. Qual é o pasto desses obsessores? Nós somos os pastos dele. Porque eu estou no vício. Quando eu diminuo a quantidade ou estou saindo daquele vício, o obsessor não aceita que aquele pasto deixe de ser o pasto dele. E aí, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai ficar na boa? Tudo bem, meu amor. Vai com Deus, eu vou para o outro lado. Não, né? Ele vai vir com mais força para cima de você. Por isso que a maioria de nós que tem vício, a dificuldade tremenda que tem é de largar o vício. Porque toda vez que você pensa, já vem aquelas informações para você não fazer. Ah, vai dar muito trabalho. A maioria de nós fez um monte de promessas que a partir desse ano ia começar a fazer. Mas já começou o ano e eu não comecei a fazer. Ah, o próximo ano, você já dá mais 360 anos, você já empurra mais para frente. Você fica assim. O que está acontecendo? São essas ideias que vem na sua cabeça para desistir. E a gente desiste mesmo, facinho. A gente desiste facinho. Então, nesse período de abstinência que você recuou, você vai ser mais atacado. Espiritualmente, vai ser mais atacado. Você fala, mas eu não quero ser atacado. Mas você já é atacado todo dia. Você já assistiu um filme de vampiro? Já? Vocês gostam desse filme assim de terror, assim de vampiro? O moleque assiste? Essas coisas não podem assistir, não. A gente vê lá os vampiros, que é o filme que mostra chupando sangue, não sei o quê. Estas entidades obsessores, eles são literalmente vampiros, mas não vampiros de sangue. Não é isso que eles querem. Eles querem o nosso fluido vital, que é a forma de eles se saciarem, porque eles são viciados do lado de lá e se alimentam do nosso fluido vital. E por que esse fluido vital ele é transmitido para essas entidades? Por que? O meu pensamento, o meu vício, permite que essas entidades se atraiam ou se aproximem de mim. Como é que eu faço para não ficar sendo obsediado? Como é que eu faço para não ser obsediado? Vocês têm que entender que o obsessor, ele se aproxima de mim porque eu permito, não existe obsessor que vai grudar em mim sem permissão. É na mesma sintonia. Todos nós temos um campo de proteção que é natural, nosso. E tem um detalhe, esse campo de proteção que nós temos só abre por dentro, não abre por fora. Ninguém de fora consegue vir, abrir e entrar. então, se um obsessor encostou em mim, o que aconteceu? Você acha que ele abriu a porta? Não, eu abri a porta por dentro. E o que é abrir a porta por dentro? Você tem algum vício? Essa é uma abertura de porta. Como é que andam os seus pensamentos? Está tudo bem? Você tem raiva de alguém? Tem raiva de alguém? Você tem alguma mágoa que você não consegue soltar? Então, essa é a porta que você abre por dentro. Como você reage às informações que você é até você? As coisas que você não quer ouvir você? Mesma coisa. Você libera essa energia ruim. Nós não podemos explodir. Toda explosão abre a porta. Você fala, mas então eu não vou reagir? Sim, reage. fazendo o Pai Nosso. Toda vez que eu explodo, eu sei que tem várias aqui que são pimentinhas, acontece alguma coisa e você já você não pode reagir assim. Se reagir assim, você abre a porta. E aí tem gente do lado da porta só esperando. Ela vai abrir, ela vai abrir e abre. Aí ele chega. Aí você vai procurar um centro, um terreiro de umbanda, certo? Ah, eu estou sendo obsediado. Mandar uma mandinga para mim. Ah, mandaram? É mesmo? Você não abriu a porta. Até magia feita só pega se eu abrir a porta, porque a magia não passa esse campo de proteção que nós temos. A magia não passa. Então, onde está o problema então? a questão é sempre uma. Como é que andam os nossos pensamentos? Como é que anda a minha parte moral, meus valores? A gente vai enfrentar situações difíceis? Lógico! Mas a dificuldade, eu dou o tamanho da dificuldade para aquelas questões que a gente enfrenta. Eu dou o tamanho. Porque, na verdade, nós não temos dificuldades. E nós não temos problemas. Eu chamo de problema, eu chamo de dificuldade. Mas você pode usar tudo aquilo que está acontecendo para nós como simplesmente o quê? Eu estou aprendendo. É uma lição que está vindo e eu tenho que saber lidar com isso daí. Algumas são um pouquinho mais difíceis, outras mais fáceis. Mas é que tipo de energia ou como você vê aquilo que está à sua volta? Como você vê? que é o seu olhar. É a sua realidade. Essa é uma lição que a gente tem que fazer, mas é individual. Não adianta falar, eu vou fazer assim, meu filho tem que fazer assim, se enfia a goela abaixo. Você não entende que aquele ser é diferente de você. É outro ser. É outro ser. A gente tem que colocar nos trilhos, dar a orientação, mas as escolhas são individuais. São individuais. e para de falar que as pessoas não fazem como você gosta que as pessoas façam. Cada um está numa realidade. Cada um está num momento. Deixe eles viver os momentos deles. Não posso desistir de ninguém. Não posso brigar com ninguém. Tem que perdoar todos, sem exceção. se não são portas que eu abro por dentro. Vão entrar energias. Vai entrar. Vai entrar. Consegue perdoar todo mundo? A gente sempre fala lá na casa que a gente trabalha, na verdade a gente não deveria perdoar ninguém. Não vai cair não. Desliga esse negócio aí. desliga isso, desliga isso. Desliga isso. Desliga Flávia. Está tudo bem. Como a gente estava falando, a gente na verdade não deve perdoar ninguém. Por que não deve perdoar ninguém? Porque na verdade eu não tenho mais tempo para ficar magoado com ninguém. Se eu não fico magoado por que eu tenho que perdoar? Essa é a conta básica. E se eu hoje ainda tenho que perdoar pessoas, quer dizer o que? Ainda eu não aprendi a lição, que eu não posso me magoar por qualquer coisa. A gente fica muito sensível para um monte de coisas que não agrega nada. Só porque eu não fui atendido no meu ponto de vista. Só porque não fizeram como eu queria. Só porque me dispensaram. e aí eu fico com raiva, não perdoo, eu não posso mais ter esses tipos de energias. Ninguém tem obrigação de fazer nada com a gente. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente vive com pessoas, dentro da família, normalmente são os maiores conflitos. A gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. mas eu não posso brigar com uma pessoa que mora comigo e ficar semanas sem falar com ela. não posso fazer isso. Eu não tenho mais essa condição de fazer. Pode haver diferença de opiniões? Lógico, é normal. Você discute, defende, tal. Acabou aquele assunto, conversa normal, vive normal, segue a vida. Agora, eu você não está percebendo que seu orgulho está lá na tampa? Você não consegue entender isso? Ainda não entendeu que tem que segurar o orgulho? Nós somos muito orgulhosos, demais. Basta acontecer alguma coisinha um pouquinho diferente daquilo que eu quero, no meu tempo, pronto, já acabou. Não dá certo. Aí fica difícil a convivência, né? Como é que eu vou viver com pessoas que têm realidades diferentes da minha e não fazem como eu quero e não vão fazer como eu quero. Não vão fazer. Porque estão em momentos diferentes espirituais, realidades diferentes de vida. Qual é o problema disso? Não tem nada de errado. Quando nós temos filhos pequenos, você tem um pequeno, né? Vários aqui têm filhos pequenos. Quantas vezes a gente fala para essa criança para ela não fazer as coisas erradas? Quantas vezes? Uma vez? É o suficiente? Não. Fala duas, três, dez, sei lá. Não é assim que você vai orientando, vai... É o normal, não tem nada de errado fazer isso. Só que nós não entendemos que muitos grandões têm a mesma idade espiritual dos nossos filhos. não aprenderam ainda. Aí eu falei uma vez e não tenho paciência para ensinar outra vez aquela pessoa com quem eu convivo. E não é porque você tem trinta, quarenta, cinquenta, sessenta anos que você espiritualmente é mais elevado do que uma criança. Não é verdade. E eu tenho que ter a paciência de repetir quantas vezes for necessário para a pessoa com quem eu convivo. E não é somente dentro de casa, é no trabalho, nas outras atividades. Eu tenho que repetir várias vezes sem brigar. Sem perder o controle. Sem brigar. Porque se eu brigo toda vez, o que eu estou fazendo? Eu estou me viciando naquele tipo de emoção. Mas neurotransmissor vindo em grande quantidade eu vicio nisso. Aí eu arrumo um clínico com todo mundo. Porque eu fiquei viciado nessa energia. como é que está o exercício de vocês? Da paciência? 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 Nem sei se devia existir essa palavra no dicionário, né? Que a gente não tem mesmo. Paciência é uma virtude. existe um texto no evangelho que fala que Jesus sempre fala para você chegar a Deus tem que passar por mim. Não é assim? Só chega a Deus quem passa por mim. Mas só consegue passar por Jesus se tiver paciência. Se não, não passa. A gente vai ficando. Vai ficando. Vai ficando. precisa de paciência. É um dos critérios. É um deles. Mas se não tiver paciência não consegue passar por Jesus. Consequentemente não chega ao Pai. Posso colocar uma listinha aqui de vícios aí e ver como é que a gente se vira com isso? Você queria falar alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Essa listinha aqui ó. Vê como é que está aí. Dá para enxergar aí atrás? Se tiver difícil chega aqui na frente. Isso daqui são os vícios físicos, né? Isso daqui são os morais. Isso é tão pesado quanto isso, tá? Na verdade os mais pesados são os dois primeiros daqui ó. Os dois primeiros desse lado são os piores vícios que a gente pode ter. Conseguiu escapar de todos? Está zerado? Poxa, eu não sabia que tinha anjos aqui nessa sala. Muito bom isso, viu? Gostei. Primeira vez que eu vejo anjos assim. na nossa casa eu não consigo ver anjos lá. Lá na Auras tem anjos? Parece que tem. Então, tá bom. Pessoal, isso daqui não é toda a lista, isso é uma lista resumida. Os principais, o que mais tem incidência. ninguém fala mal de ninguém aqui? Ninguém fala mal? É que muitos, muitas situações que acontecem aqui, a gente não percebe que elas vão sendo, como é falar, encaixadas dentro do orgulho e do egoísmo. A gente não percebe, porque o orgulho e o egoísmo é muito disfarçado. e normalmente quando eu falo, eu estou bem, eu não preciso de ninguém, você começa a observar que tem uma parte, um pezinho aí de orgulho muito forte que a pessoa não está percebendo o que está acontecendo. nenhum de nós aqui pode falar que é autossuficiente, nenhum, nós somos dependentes, todo mundo depende de alguém, todo mundo. Você fala, não, mas eu moro sozinho, ganho meu dinheiro, tá, essa comida que você paga vem de alguém, vem, ah, vem? Esse material que você compra, que você consome, alguém não fornece para você? Você não depende de alguém? Não depende de ninguém? Todo mundo depende de alguém. Por mais que você fale, eu tenho meu recurso, tenho meu dinheiro, tá, se alguém não te der esse recurso, não te der esse dinheiro, me desculpe. Então, existe uma dependência sempre. O grande problema nosso é a dependência emocional, que eu não posso ter. E tem um monte aqui dependendo emocionalmente do outro. Aí o negócio enrosca. E a dependência emocional gera também uma sensação via neurotransmitência, transmissor que eu me vicio. Eu me vicio. Você sabe pela lógica, pelas pessoas que falam para você sobre determinadas situações que você enfrenta, você sabe que está errado, você sabe que não deve fazer, mas você continua. Porque eu sou dependente emocionalmente. Então, eu tenho que trabalhar a minha independência emocional. tenho que fazer isso. E não é da noite para o dia, isso demora, isso demora. É um trabalho de longo prazo que você vai trabalhando e consegue a sua independência emocional. Que muitas vezes é confundido que a pessoa ficou fria, ela não tem sentimento por ninguém. Isso é outra coisa. eu devo amar, devo gostar, devo ter afeto pelas pessoas, mas eu não posso ser dependente dela. E para de falar que eu sou feliz por causa de você. Eu não posso ser feliz por causa de alguém. A felicidade é minha, ela não é transferida. E eu não consigo pegar essa felicidade de ninguém. e eu tenho que encontrar os meus caminhos, são os meus caminhos para encontrar a minha felicidade. Que ela é minha. Não se transfere felicidade. Então, não é aquele emprego, não é aquela pessoa, aquela situação que me faz feliz. Não. Eu o levantei hoje e escolhi. Estou feliz. Ponto. Acabou. E você vai ser feliz o dia inteiro. Ah, mas o negócio está caindo. tá, estou feliz. E daí? Felicidade é escolha, pessoal. É escolha. Você quer ser feliz ou não? Escolhe. E quando? Todo dia você tem que escolher. Você acordou? Tá. O que você quer escolher? Ser feliz ou não? Até meio dia, não, porque eu não acordei direito. Depois, eu sou feliz. É assim? Não. Você tem que escolher. Escolhe. Eu sou feliz ou não sou feliz? Isso é escolha. É um sentimento, uma emoção que você tem que trabalhar. Mas é escolha. Não é o carro que vai deixar você feliz, não é o emprego, não é o dinheiro. Ah, isso traz felicidade. Mentira, isso não traz felicidade. Traz outra coisa, menos felicidade. Ah, aquela pessoa vai me fazer... Não, também não faz você feliz. Posso ter momentos felizes com alguém? Lógico que você pode, mas você escolheu estar feliz com aquela pessoa, com aquele lugar. Você escolheu. não foi ela que fez isso pra você. E às vezes a gente não aceita muito bem isso, não. E quando alguém me dá um pé na bunda, eu falo, você me causou a infelicidade da minha vida. Como? Como isso? Não é assim que funciona. Você está infeliz porque você escolheu ser infeliz. da mesma forma, eu posso querer ser feliz. Escolhe. Fala. Todos eles, né, são entradas de obsessão. Todos eles são entradas de obsessão. Eu sei onde você quer chegar. Eu sei muito bem onde você quer chegar. A questão não é um, dois, três. A questão não é a quantidade. A questão é quantas vezes você repete isso. A repetição que causa o vício. É isso que acontece. Você fala, mas é uma vez por semana você está viciado. porque é uma vez por semana. Ainda eu falo, eu só bebo no final de semana. Me desculpe, você é um alcoólatra e não sabe. E tem vários que fazem assim. Não é assim? Vocês não conhecem ninguém assim, né? Então, socialmente, gostei da palavra. Eu só bebo socialmente. Me desculpe, você é um alcoólatra e não sabe que é um alcoólatra. E é interessante que pessoas falam, eu só bebo cerveja no final de semana. Junto com os amigos, faço churrasco. É muito interessante que se você ficar um final de semana sem fazer churrasco, você fica insuportável. Porque o problema não é o churrasco. O churrasco é a desculpa para você mandar ver. Ou seja, você é um alcoólatra e não assume isso. Ah, mas eu usei o cannabis, é assim? Vocês sabem o que é cannabis, né? Vocês não têm ideia do que é cannabis, né? Tá. É maconha. Vamos lá. Tá. Eu usei cannabis, tá, mas eu fui só experimentar. Fui só experimentar. Gostei, fiquei legal, fiquei assim, na boa, fiquei, fiquei bom, fiquei bom, assim, né? Fiquei bom. Aí, novamente, junto um outro grupo, experimenta aí, vai lá, novamente. Daqui a pouco, você não para mais. a maioria dos vícios que nós temos são fugas da realidade. Você não quer enfrentar. E não é enfrentar a realidade que você vive, não é enfrentar os outros. Você não quer se enfrentar. É você que você não quer se enfrentar. Por isso que eu entro no vício. Que é uma forma, é uma válvula de escape para escapar, fugir. E eu não quero assumir o confronto. E não é o confronto com ele, com ela, não é o confronto. Confronto comigo mesmo. Por que vocês acham que sempre vêm pessoas estranhas na nossa vida? Por quê? É no trabalho, em casa, muito em casa, né? Por que vêm essas pessoas que é um purgante? Vêm e me deixam instável, que pega no pé, que eu não consigo aceitar certas posições. Por que isso acontece toda vez comigo? Não deu para entender ainda o porquê, né? essas pessoas são o espelho da minha alma. E eu vejo nelas algo que está lá dentro de mim não resolvido. Só que eu acho que está resolvido. Ela é o problema. Na verdade, essas pessoas que são muito diferentes de mim e me deixam instável, ela é simplesmente aquilo que a gente chama de espelhamento. Do quê? Do que eu sinto. e eu não falo ou está embaixo de um tapete há muito tempo sem ser mexido. Eu tenho que aprender com as pessoas diferentes, inclusive com aquelas que me deixam instáveis. E eu tenho que aprender com elas. Por que eu tenho que aprender com elas? Porque elas fazem com que eu reveja a minha realidade. a minha realidade. A gente não gosta de fazer isso, né? Porque eu consigo falar dele, eu consigo falar dela, dela, dele, eu falo deles, de todo mundo eu falo. Agora, fala de você. Fala de você. Você vai falar duas, três palavras e não fala mais. Por quê? Porque você não gosta de se autoanalisar. Você não gosta de fazer isso. você não gosta de fazer isso. Você fala dos outros. Porque aí a gente começa na malicência. É que não sei por que ele está lá em terceiro lugar. Só perde para o orgulho e para o egoísmo. Porque eu consigo falar dos outros. Agora, fala de você. Faz uma autoanálise. Que eu tenho que fazer isso toda vez. E essas pessoas que são diferentes, que me deixam irritado, então, qualquer pessoa diferente que te deixa irritado, é aquele espelho que está pegando você. E você não entende assim. Você fala mal dessa pessoa e não percebe o quanto que aquilo está refletindo o que você tem dentro de você que não está resolvido. Não está resolvido. Então, como que a gente faz isso? Inclusive, essas pessoas que são bem diferentes de nós, eu tenho que ter muita paciência com ela, muita paciência. Você mora com alguém difícil? Ou é tudo tranquilinho? Maravilha? Que bom! Ninguém é difícil aqui? na outra casa, a gente estava falando inclusive de uma questão psicológica que a maioria de nós enfrenta. Muitas mulheres que estão aqui, os homens também, muitos de nós tem aquilo que a gente chama de modelo psicológico alfa. o que é um alfa numa família ou alfa numa relação? O que é o alfa? Ele decide, ele manda, ele resolve e vários aqui tem esse jeitão. Ainda se reclama porque você fala tudo vem pra mim, eu tenho que resolver tudo. Não tem alguns aqui assim? Entendo. O que que na verdade você é? Você é um alfa da família. Ah, mas eu sou mulher. Não interessa se é mulher, se é homem. Você é o alfa. Acabou. E é interessante que o alfa ele não tem paciência, ele não gosta de ensinar ninguém porque ele faz sempre melhor, não sabe trabalhar em equipe, manda pra caramba, é bravo, não tem nada de mansinho. Ah, tá bom. e vários de nós somos assim, e normalmente o alfa é perfeccionista, é perfeccionista, não gosta que o outro faça porque ele faz melhor e se o outro fizer ele vai refazer. Conhece alguém assim? Tô falando dos outros, não, tô falando de mim, eu vou falar de mim então, certo? Tá servindo pra mim isso. E aí é o grande dilema, né? Eu sou um alfa e convivo com outro alfa. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Vai dar problema. Dois alfa juntos, na verdade é pau, né? Deu pra entender? Vai dar pau. Dois alfa juntos não dá certo. Um dos alfa tem que abaixar a cabeça, senão não, essa relação, ela não dura. e eu não tô falando só em casa, tô falando, sabe, no trabalho também acontece isso, no centro, né, no aula, acontece isso, tá? Qualquer comunidade, qualquer lugar que você vai conviver, se tiver dois, três alfas, ah, o negócio não vai rolar bem, não vai rolar bem. Alguém precisa recuar. E tem vários aqui que tem característica pura de alfa, aí o negócio pega. E aí tem que conviver com quem? Com os betas, com os a, os deltas, são as outras letras do alfabeto grego, né, você vai colocando as outras letras. Só que tem um detalhe, né, o alfa, em muitas vezes, se torna uma pessoa extremamente arrogante. E a gente tem que tomar muito cuidado pra não ser arrogante. Porque aí, se investe do primeiro item lá, do orgulho, eu sou bom, eu resolvo. Aí quebrou, né? aí não vai dar certo. O alfa bom é aquele que consegue juntar a equipe e manter a equipe. Porque o alfa, ele tem um poder de agregação muito fácil, ele consegue chamar as pessoas rapidinho, as pessoas vão seguir esse alfa. Mas do mesmo jeito que segue, sai dele. então, se você está percebendo que as pessoas vêm rápido e saem rápido, você não é um bom alfa. Continua sendo alfa, mas não é um bom alfa. Principalmente, quem é dirigente de casa, tem que ser um bom alfa. E não simplesmente chega e sai. Não está bom isso. E na nossa família? A mesma coisa, no trabalho, igualzinho. Tem que ser um bom alfa? Ótimo, mas eu tenho que agregar e segurar o grupo, a equipe, sabe? Isso é um alfa bom. Que consegue trabalhar as diferenças, consegue trabalhar os conflitos, isso é bom. Mas a maioria do alfa tem a energia forte, né? Mas não sabe manter o grupo. E aí você fala, não, isso é problema deles. Eles não se adequaram. Você joga para os outros. Na verdade, o problema é seu. Que não soube segurar. Vocês conhecem algumas pessoas assim, né? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto